Fala, meus peixes! A Paula tá estressada ali, maluco, no telefone. Vamos ver qual que é a treta do bagulho. Tá, tudo bem. Tudo bem. E qual é o... deixa eu anotar o número de protocolo e o seu nome. Pera aí. Carlos. Tudo bem. Qual que é a treta? Hum? Alguma treta, alguma treta aí. De cartão, de fatura, alguma coisa. Neninho, você tomou banho hoje, né filho? Olha como é que ele tá fofo de banho tomado. Qual o seu nome, só pra anotar aqui? Não entendi. Liege? Liege. Tô com uma marca aqui, cara, no nariz, que tá brabo, mano. Olha isso, cara. Não sei se é um cravo ou uma espinhazinha na ponta do nariz. Cê liga? Cortei o cabelinho, gente, ó. Deu uma parada no visual, porque esse tava tenso, né mano? Tava grandão já. Aí o louro quase saiu todo. Agora eu tô indo lá. Agora? Vou lá então, agora. Tá. Vou deixar. Já volto, gente. Eu tenho que ali sacar um dinheiro. Olá, criança. Galera, tamo aqui no AP da Manu. Porque hoje nós vamos fazer o quê? Na Digital Influencer? A gente vai fazer uma gravação na televisão. Porque nós é o quê? Digital Influencer. Digital Influencer. Só pessoas que são digitais influencers. Oi. 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 Eu fiz, carota. Tá gravado aqui. Eu não participei. Ela é do lado da tristeza, do lado da tristeza não brinca. A gente vai fazer uma matéria aí. Qual o jornal? Jornal da Fiocruz, é isso? É jornal da TV Brasil. TV Brasil com uma... sei lá. O programa é... É em família. É em família. De frente com o Beire. Aí a gente... Olha só como é que tá rodadinha. Opa, tudo bem? Dois. Nossa Senhora! Que céu mais lindo! Mano! Olha a lua como é que tá, cara. Véi, olha isso. A lua tá muito linda, velho. Nossa mãe, que loucura. Olha esse céu que maravilhoso. Obrigado, meu Deus, por esse tempo lindo, esse céu maravilhoso. Vou até tirar uma foto para o Instagram. Porque nós é digital influencer. Ai gente, é brincadeira essas coisas, tá? Não levem a sério essas minhas idiotices que eu falo. Não é digital influencer? Vou até tirar uma foto pro meu Instagram. Se você não me segue, segue aí pra você ver a foto que eu vou tirar agora. Muito linda e maravilhosa desse céu azul. Vamos lá. Não, é melhor eu aparecer na foto, né? Porque eu sou digital influencer. Vamos lá, vamos tirar essa foto aqui. E eu quero que quando esse vídeo acabar você vá lá no meu Insta e curte essa foto e fala Vim pelo vídeo! Aê! Tirei a foto. Então vá lá agora nessa foto e comenta. Vim pelo vídeo, digital influencer. É nóis! Gente, a gente tá aqui nas gravações hoje. Que a gente falou pra vocês que o pessoal ia vir aqui gravando. Vou te apresentar aqui pro pessoal, meus seguidores. Maravilha, é prazer. Muito gente boa. Maravilha, é prazer. Vocês estão em boa companhia. Quando passar a gente vai divulgar pra vocês assistirem aqui. Olha o tamanho dessa câmera. Olha o tamanho da minha. E olha o tamanho dessa. Galera aqui dando apoio. A gente tá sendo bem bacana a gravação aqui. Estamos finalizando já quase. E quando for passar a gente avisa vocês, certo? Alô Brasil! Alô meus peixes! Tranquilidade no procedimento da... Olha o cabelo do cara. Olha como está gato. Hummm! Arramou pra hoje hein, Luan. Vamos lá, vai ter o celular aí? Hum? Não, vou levar. Vamos pro cinema. Hoje é sexta-feira, gente. Vamos pegar um cinemito. Vamos assistir Mulher Maravilha. A Paula chegou do trabalho a fim de ver esse filme. Aí ela prontamente já entrou na internet. Comprou o ingresso. E a gente vai aqui no Caxia Shopping mesmo. Estamos saindo agora. E amanhã... Amanhã a gente vai no cinema também. Amanhã a gente vai... A gente foi convidado pra ir numa pré-estreia do filme... Um Tio Quase Perfeito com o Marcos Magela. Então amanhã a gente vai também no cinema. Só que amanhã o cinema é dez e pouca da manhã. Como é pré-estreia... Aí eles chamaram alguns youtubers para assistirem. Aí vai eu, Manu, Paola... O Isaac do Vine. Se eu não me engano também vai. Ele fez até um vídeo essa semana aí com o Marcos Magela. Marcos Magela é aquele ator do Vai Que Cola... Que fala... Viado! Aí dizem que ele vai estar lá amanhã. E é claro... A gente vai para esse evento também amanhã. E eu vou tentar filmar lá com ele. Com o ator e tudo mais. Se tiver algum youtuber lá também eu filmo para vocês. Por enquanto hoje... Sexta-feirazinha marota. Hoje deu uma chuva... Hoje deu uma chuva... Hoje deu uma chuva bonita, hein? Hoje deu uma chuva marota aqui em Caxias City. Avião! Tu, 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 tu! Cadê o avião? Cadê você, Braly? Ah, ali, ó. Hoje deu uma chuva monstra aqui, velho. Caraca, choveu muito. Ficou uns 40 minutos estivendo direto e parou. Aí agora a gente está indo lá no Caxias Shopping... Pegar esse cinemito. O que é que você quer? Você não chamou o Uber nada. Você não falou nada? Eu achei que você já estava fazendo isso. Vamos chamar o Uber aqui. Deixa eu pegar minha carteira... Minha carteira... Minha carteira... Meu relógio... Agora sim. Partiu para o shopping. Uh! Diz a Paula que gosta de sentar ali em cima. Caraca, a garota quer sentar no último bagulho. Eu gosto sempre, desde adolescente. Nossa, muito longe aqui, moleque. Ó! Que mancada! Seu ladeirão cansa, né? Chegamos, galera! Filme sensacional, hein? Muito legal o filme. Paola se amarrou no filme. Chegamos, filho! Êêêê! Chegamos! Êêê! Pesta! Filme muito maneiro, muito maneiro. Mulher Maravilha. Show de bola, maluco! Agora a gente vai... Dormir, porque amanhã tem mais um filme para ver. Hoje foi por nossa conta. Amanhã é convite mesmo. E amanhã eu falo com vocês então, certo? Amanhã não, né? Agora, né? Vai cortar, já vai aparecer o amanhã. E é isso. Então corta para amanhã aí, vai! Bom dia! Bom dia, Brasil! Como vocês dormiram? Nesse um segundo que eu cortei. São oito e meia da manhã. Olha como é que faz o perfume, ó. Você joga o jato para cima e... Gostaram da técnica? Eu sou muito idiota. Estou indo agora para a pré-scanha do filme. Falei com vocês agora, né? Vocês sabem para onde a gente está indo. Oito e quarenta da manhã? Não é, Ninho? Você vai ficar bem? Sozinho em casa? Não rode, né? Viano já está vindo. Com a Manu e com o Fernando. Nós vamos lá, cara. Tomara que seja um filme bem legal, não é? E depois da pré-estreia, a gente vai para o aniversário. O aniversário de quinze anos. É tipo churrasco, sabe? Durante a tarde. Aí de lá a gente já vai direto. Tomar uma agulha aqui. Galera, chegamos aqui no shopping. Porque, para variar, a viliatidade está aqui. O digital influencer chegou. Então, gente, já estamos aqui, chegamos. Já entramos. E... Free! A viliatidade está aqui. O que vocês estão falando? A tia. Ela quer que é a minha tia. Ela está velhita. E mesmo com a gente não pode ficar... Ela não pode ficar. foto ali e tal, parada de pressa, a gente entrou e daqui a pouco a gente tá esperando a liberação pra entrar pra ter acesso aos atores e tudo mais, vamos ver o que vai acontecer aí, também tô esperando, tem um filão ali, a gente passou, porque nós somos digital influencer, a Juju também tá aqui com a gente, vocês lembram dela gente, foi o primeiro livro que a gente assinou na vida, a gente foi na casa dela, tem até um vlog no canal, e ela acabou se tornando amiga, né, sempre tá com a gente, aí ó, a digital influencer drogando, mas como nós somos digital influencer, a gente passou na frente, porque ser digital influencer é ser digital influencer, porque quando nós tinha 3 mil inscritos, ninguém chamava nós, né não, agora, nós tem valor, aí fala igual aqueles funkeiros, a gente não chegou a cachorro, e é isso, a gente já tá aqui também, A gente não chegou a cachorro Galera, a Maria, o que é isso gente, a Maria do pessoal já entrou pra ver o filme, e a gente tá aqui aguardando pra falar com o Marcos Magela, Galera, que é o protagonista, né, o principal do filme, daqui a pouco ele vai vir aqui, a gente dá uma palavrinha com ele, beleza, aí eu mostro pra vocês, ó, já tá bem vazio aqui, a maioria das pessoas já entraram, aí tem uma galera que é de imprensa, tem uma galera que foi convidada normal, a gente é de imprensa, entendeu, aí a gente vai poder falar e tudo mais, bem legal, né, E daqui a pouco ele sai aqui, a gente tá aqui vlogando, zoando, encontramos vários seguidores aqui, tá bem legal, cara, pra estreia é maneiro, você encontra vários seguidores, né, Aí, o Isaac também chegou aqui agora, o Isaac do Vine, e é isso, cara, pra estreia é isso, muito gente, todo mundo é do meu filme, é isso, Olha, gente, com quem estamos aqui agora, o Anjinho Isaac, daqui a pouco a gente vai falar com o Magela, você gravou com o Magela, Magela é legal? Foi tranquilo de gravar com ele? Eu vi lá o vídeo dele lá no seu quarto, o TalkTube com o Isaac, gostei, quadro novo, né, do canal? Show de bola, gente, manda um alô aí pro canal, um alô pro canal, um alô pro canal, valeu, chefe, é nóis, estamos com ele finalmente, Gente, olha só o que ele está aqui, Mago do Manela, você tá no canal Manoela, nós somos tio e sobrinho também, o nosso canal tem tudo a ver com filme, Vocês assistiram agora? Prazer, a gente assistiu ali, a gente estava quase acabando o filme, aí a favela chamou a gente, que vocês já estavam saindo de vez em quando, Mas a gente depois vai assistir o filme, mas a gente depois vai assistir o filme, então, convida aí a nossa galera do nosso canal, Vou convidar todo mundo pra assistir um time quase perfeito, que estreia dia 15 de junho nos cinemas, é um filme pra toda a família, é um filme pra criança, pra adulto, Todo mundo se envolve, a gente comunica com todo mundo, tá? Leva todo mundo, gente. E eu tô magro, em silêncio, pessoalmente, eu não sou magro, pessoalmente, é verdade, eu vi o meu vídeo com o Isaac, você falou isso, eu falei, cara, será? A gente usa o meximento pra fazer isso, é verdade, vocês vêem a gente na tela, aqui, ó. Mas eu quero convidar todo mundo pra ver esse filme, que foi feito com muito carinho, não tem viá, não tem bordão do peixe não, mas tem o Titone, que é maravilhoso também, tá? Vocês vão se divertir muito. Eu sou o primeiro trabalho como protagonista, né? Primeiro trabalho como protagonista. Eu vejo você sempre fazendo comédia, e nesse filme tem o lado comédia, mas tem uns perremezinhos também, que dá pra uma coisa um pouquinho mais séria. Foi bom, é sempre um desafio bacana, é tranquilo, mas tudo é sempre um desafio, o cara trabalha logo é um desafio, e a gente fez uma preparação de dois meses pra fazer esse filme, né? Pra compor esse Titone, que eu me inspirei no Pedro, que é o diretor do filme, ele é o verdadeiro Titone, ele tem um jeitão todo de time, Aí eu confiei no jeito dele, e é isso, tô muito feliz com você, tá? Cara, muito obrigado, prazerzão, prazerzão mesmo. Depois eu fui estudar lá, Manoel Antônio, você não vê? Tá bom, eu vou assistir, eu vou assistir. A gente tem quadro de Titone e Sobrinha, a conta é todo mundo já tá lá perto. A gente vai estudar o vídeo muito mais de 5 anos já, pra você ver lá, é uma interação bacana de comédia também, entre Titone e Sobrinha. Obrigado, cara. Obrigado. Viado! Galera, como vocês viram aí, Marcos Magela, uma simpatia, apareceu aí no canal, adoramos o filme. Hoje podias assistir o filme, arroba um tio quase perfeito, que tem participação de um fofo no arroba Marcos Magela. Mentira, participação o quê? Ele é o protagonista. Participação, você é louca, tia. Ainda bem que a Manoela me pede dica pras leseandas das fotos. É. As pessoas, a Paola já desceu, todo mundo? Ó, eu vou falar assim, hoje foi dia a gente assistir o filme, um tio quase perfeito. Agora a gente tá indo em busca de um lanche perfeito. Que é o nome que é Donut. Velhote Donut, é o novo nome. Então você gosta e você é novito, então é novito donut. Novito Donut. Não é novito donut. Essa aqui tá com desejo há mais de uma semana de Novito Donut, não é, Marcos? Mais de uma semana. Ontem não deu certo, hoje vai dar. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. Gente, chegamos aqui na festinha, depois da pré-estreia, viemos aqui pra festa. Só que não vai dar pra você desabafar não. É, chegamos aqui ó, aniversário, festinha de time. Todo mundo aqui, pessoal lá jogando bola, tipo um churrasco. É, porque a gente veio direto do... Ah, valeu blogueirinha, Luiz Tamara. Ai, Luiz Tamara, gente. Ai, Luiz Tamara. Com um casacão. É, de logo fica me sacanendo que eu não falo com a câmera, mas eu quero, vou vir pra uma aniversariante pra vocês que ela joga bola. Ela não é pouca merda não, é muita merda. Gente, já tá de noite, tá um frio do caramba aqui. Aqui, eu cedi o meu casaco pra Dona Manoela. E eu tô usando um sharpzinho da Paola, porque tá muito frio. Eu sou um cavaleiro, né? Sou um bom tio, né? Aí eu cedi meu... meu... meu casaco pra ela, ó. Já tá de noitão, daqui a pouco a gente tá indo embora. Tá muito frio, cara. Tá muito frio do caramba aqui na festa, não tá? Gente, tá muito frio. Muito. E é isso, pessoal. Já vamos embora. Não filmei o dia todo porque a gente ficou o dia inteiro sentado aqui na cadeira, conversando e tal, então não tinha muito o que filmar. Então eu tô filmando agora pra dizer que a festa já está acabando e daqui a pouco estamos indo para a nossa casinha. Não. E eu vou pra mim que eu vou... quer dizer, eu vou pra festa da Amizade. Já falou com a tua mãe? Não. Não? Tua mãe sabe dessa festa? Então é isso. Partiu agora pra casa. A gente daqui a pouco já tá chamando o Uber pra ir embora. Certo? Então partiu. Nada. Tô comprando o cachorro quente aqui na festinha. Festinha da Amizade aqui na terra da casa da Manu. Tá rolando uma festa aqui na praça. Tá maneiro. A Manu tá lá com os amigos dela. Tô aqui com a Paola. O Seren também veio. Agora eu estou comprando o cachorro quente aqui, tá ligado? Porque o saco vazio não para em pé. É festa só de tipo... Para de religião. Agora eu peguei o cachorro quente aqui bem louco. E é isso galera. Tá maneiro aqui. Cheio de barraquinha. Cheio de gente. Tá bem cheio. E tá bem maneiro. Eu tô aqui. Quando eu vi elas... O que eu vim mais Talking. Estamos na melhor, Deus nos toma missionários, pra palestra pro menor Ter um monte de mulheres, isso daí é pra bovarde Quero ver ter uma só e renunciar a própria carne Eu não quero cavalo amarelo, isso pra mim é muito pouco Quero andar com Jesus Cristo, na carruagem de fogo É o sangue do cordeiro, que corre na minha veia Eu vou até para os fracos, eu tô minha santa senha Não ajudei esse tesouro na terra, tenta saber o rujo que tu não consome Mas não tem esse tesouro no céu, porque não perde pra homem Você que está me ouvindo, preste atenção Onde te creva o seu tesouro, aí estará seu coração Não se apegue ao mundo, é tudo mil o sol Se apegue a Jesus, o sol e a salvação Levanta a mão, tem um hotel, tem um hotel Não tem muito pra nós, não tem um sol O meu irmão que está de preto, então abraça, abraça É o meu irmão que está de preto, então abraça, abraça E abraço que tá de branco Lembra só o que eu tô te falando Dá um abraço abençoado O meu irmão que está de branco Então abraça, abraça Abraça que tá de branco Então abraça, abraça Abraça que tá de branco Então abraça, abraça Olha isso E abraço que tá de branco Vou falar com muito carinho Dá um abraço abençoado Do seu irmão Gordinho Então abraça, abraça Abraça que tá de branco Então abraça, abraça Abraça que tá de branco Então abraça, abraça Abraça, abraça Então abraça, abraça Abraça o corpo O meu irmão vai bem devagar Vai bem devagarinho Cuidado pra não quebrar Então abraça os madrugos Então abraça, abraça Abraça o meu irmão Gordinho Então abraça, abraça Abraça o meu irmão Gordinho Então abraça, abraça Então abraça, abraça Não sei se daqui na frente tá ali atrás ou tá ali no meio Quarto abraço abençoado no seu amigo feio Então abraça, abraça Não existe amigo feio, eu falo diante dessa luz Não existe amigo feio, existe amigo sem Jesus Mas geral aqui está com Jesus Então antes que eu te digo, dá um abraço abençoado no seu amigo lindo Então abraça, abraça, abraça amigo lindo Então abraça, abraça, abraça amigo lindo Então abraça, abraça, abraça muito lindo Então abraça, abraça Olha quanto amigo lindo Então ouça o meu recado Dá um abraço abençoado no amigo encalhado Então abraça, abraça, abraça um encalhado Então abraça, abraça Eu sou casado, eu sou encalhado Então abraça, abraça Não abraça, abraça um encalhado Então abraça Olha quanto encalhado Então vou profetizar Que em nome de Jesus a sua bênção Quando eu falo de bênção Geral começa a gritar Mas esquece do porém Tem que orar pra namorar Oi tem que orar Tem que orar Tem que orar pra namorar Oi tem que orar Tem que orar Tem que orar pra namorar Oi tem que orar Tem que orar Tem que orar pra namorar Oi tem que orar Tem que orar Tem que orar pra namorar E quando vai para a igreja, não vai ter mais irmãzinha. Misericêndio, essa carne era minha pura. Queima ou não queima? Queima ou não queima? Queima! Queima ou não queima? Queima! Nesses entes, até que eu formulei, vai ser que o varão valorou esse nome de Jesus. Ao invés de ele ir para a igreja, ele fica... Que isso, varão? Vigia! Que isso, varão? Vigia! Que isso, varão? Vigia! Que isso, varão? Vigia! Mas em verdade, eu saio com o homem, ele deu mais uma garotinha. Que isso, varão? Vigia! Que isso, varão? Vigia! Que isso, varão? Vigia! Que isso, varão? Vigia! Mas ele vem aqui para a festa, tinha olhado nas irmãzinhas. Que isso, varão? Vigia! Que isso, varão? Vigia! Que isso, varão? Vigia! Que isso, varão? Vigia! E na semana do jejum, ele encheu bem a barriga. Na orada, na oração, ele ajoelha e cochila. Ele ficar no Facebook, com a mente poluída. Que isso, varão? Vigia! 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 Eu falo, meu filho, o seguinte é novo, tem que estar atualizado. Mas você não dá tempo, você dá luz. Porque nesse momento sério, vem a passar porquê. Porque eu vou, você não vai dar salva pro Senhor Jesus. Mas eu tô vendo muita gente gritando, mas deixa eu dar um recado. Não é só os varões que tem que vigiar, não, hein? Mas, gente, Jesus, corre não, hein? Desceu o leque da revela aqui. Eu vou falar tudo aqui. Muito legal, muito legal. Táxi direto do centro. Bacana demais. É lá ficar no Facebook, só mostrando a marquinha. Que isso, varão? Vigia! Que isso, varão? Vigia! Que isso, varão? Vigia! Que isso, varão? Vigia! É lá a igreja, roupa longa, na festa, roupa curtinha. Que isso, varão? Vigia! Que isso, varão? Vigia! Que isso, varão? Vigia! Essa aqui é melhor não falar não, senão vai doer. Essa aqui é melhor... Que? Pode falar? Tudo? Essa é muito forte, é essa. Tem certeza? Depois vamos postar lá no Face, lá no Insta. Pode, pode? Pode, é ser um manto? Muito legal, gente, a bala. É mistério. Então, eu vou falar. Mas, eu porém, quando eu pegava os jovens, porque ele pegava o forte, falou assim, ó. Passa a senha, Victor. Passa a visão, Tomzão. Qual é a senha? Passa a visão, Tomzão! Não, não, tá muito forte, tem que ser forte. Qual é a senha? Passa a visão, Tomzão! Então, eu vou passar. Quer cantar, Aline Barros? Um shortinho da Anitta. Que isso, varão? Vigia! 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 Pô, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do BDC. Eu tava devendo pra vocês, né, um vídeo grandão. Muito tempo que eu não postava vídeo grandão. Eu sei que tem gente que adora vídeo grandão. Então, tá aí um vídeozão pra vocês de 30 minutos. Então, dá essa moral, hein? Dá essa moral pra mim também. Eu dei essa moral pra vocês que gostam de vídeo grande. Então, agora você retribui o favor, clicando em gostei e fazendo um comentário nesse vídeo. Teve muita coisa legal nesse vídeo. Pô, foi um sábado muito sensacional. A gente foi no cinema e falamos com o Marcos Magela. Super gente boa ele. Pô, depois fomos pra festinha lá. Depois fomos pra outra festa. Tudo no mesmo dia. Foi um sábado muito louco. Espero que vocês tenham gostado. E pra eu saber se você assistiu o vídeo até aqui, se você ainda tá assistindo aí, comenta. Eu assisti o vídeo inteiro. Eu tô aqui, mano. Eu sou do lado da alegria. Comenta alguma coisa pra eu saber que você assistiu o vídeo inteiro, beleza? Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando a nossa vida aí. Sem vocês, nós não teríamos motivação pra continuar gravando. Dá muito trabalho ficar gravando, ficar editando direto. É um trabalho que a gente faz com muito carinho aqui no YouTube. Se você é novo aqui, se inscreve. Clica no botão vermelho aqui embaixo, cara. Pra você virar o cara do lado da alegria. Menina do lado da alegria. Tamo junto? É isso aí. Um beijo a todos. E assiste o vídeo anterior, ó. O vídeo anterior é esse aqui. Teve pouquinho acesso, ó. É esse aqui que tá aparecendo na tela. Beleza? Só clicar e você vai assistir. Um beijo e tchau!